Fala galerinha que assiste o meu canal! Beleza! Pessoal, você vê que eu vim paretonado. Os cara tá com 43 pontos na minha frente. Ai, lasqueira! De cara, o bicho já... Já meteu o respawn na minha cara logo de snipe. Só pra eu ficar esperto. Eu também vou só de pistola. Vamos ver o que que rola. Já foi um pro saco. Sim! O revolver, né? A Des3t... A Des3t igua é boa, velho. Só tem pouca munição, aquela carniça, 7. Ela só tem pouca munição. Ai, não. Não rola não, vai. Apelei. Apelei. Peguei. Ai, ai, ai. Peguei P90 e vou botar para arrepiar. Nós começamos já, os bichos já estavam jogando. Vou botar para lascar com esses caras. pô, olha falei, agulharia que é folgado. Nunca mais atirar em mim sem eu pelas costas. Ai, 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 velho, que saco. Ou essa cara tinha que ser banida. E aí Uai, não vi esse revolver não Deve ser massa demais jogar um competitivo Tá bom Não tem quem vai perder São cares Vamos avançar Entendendo Às vezes Você vai apurar Ou poder gerar É melhor Um atendido Você vai задачar Você vai usar Por isso Quero Por isso Uma atendida Por isso Um atendido Não sei velho nossa bicho os caras que a gente não é ver em jeito não para fazer jogar de jeito para jogar demais jogar 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 eu de vez em quando ainda dá umas mães aqui ainda lembro de abaixar capturando no chão em lá no pé o chão será que vai cair o aviso problema de conexão automática desconectem 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 tchau